Tá gostoso, tá gostoso, mano, tá vendo essas ideias, mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusada. É, viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem, né, mano? Aí fazendo uma mesclada, cê tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano, se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente e abusada? Não, não é, não. Abusada, mente. Abusada. Esse é o DJ Nano. Abusada dos paradões. Mas só que a profissão das mina é... Abusada, mente. Ela vem pra terra. Ela vai se dando. Ela vai se dando. Ela vai se dando. Abusada, mente. Ela vem pra terra. Ela vem que é merda. Ela vem pra terra. Ela vem que é merda. E a partir desse momento, tá caindo por um. Se a partir desse momento, tá caindo por um. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebadas. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda. Se tu é brava, cai jogada de bunda, todas eu calcada a barra. Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda, essa menina tão doida e maluca. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu um bunda e não tem jeito. Ela joga a bunda pro alto, caiu um nut e não tem jeito. Quando ela tá comkay, andra. Abusadamente ela vem pra terra, ela vem que engana Abusadamente ela vem pra terra, ela vem que engana, ela vem que é merda Abusadamente ela vem pra terra, ela vem que engana, ela vem que engana No Youtube caralho é terrorista, tamo junto, tá ligado?